para torná-los colaboradores, presentes, comprometidos com o que acontece no dia a dia em nosso planeta. Dia a dia, no qual as peças vivas que levaram milhões de anos, milhões de anos para se manifestar e se expressar, dia a dia, passam a ser objeto, não é certo, de ameaça de extinção. Nós, cada um de nós, vocês jovens, nos cadernos que utilizam, nos livros que utilizam, lembrar que cada caderno é de fato usável, Muito obrigada, Luiz Cláudio. Cada caderno é usável, simplesmente, porque existiu uma árvore. Uma árvore que levou cinco, seis, sete anos para poder adquirir um tamanho suficiente para ser cortada e transformada em celulose. A folinha de papel que vocês acabam de preencher, puderam preencher-la porque houve uma árvore, e nesta árvore, por favor, não participou somente a terra. Participou a terra e a unidade da terra com as chuvas, e as noites que esfriaram os dias, e o sol que permitiu todo o processo de fotosíntesis, ou seja, este de universo entero, a biosfera enteira, participando do crescimento de essa árvore que deu origem a essa folinha de papel que nos estamos usando. Talvez esta consciência, com cada um dos objetos que nos rodeia, com cada uma das coisas que nos rodeia, que simplesmente pode tornar nosso modo de vida um modo de vida solidário com todos os modos de vida que estão a nossa disposição. E é a partir deste cenário que estamos falando de cultura de paz. Não estamos falando por diletantismo, simplesmente estamos falando com uma necessidade de advertencia de sobrevivência. Por favor, a próxima. E nessa questão, não é certo, de sobrevivência, o próprio preámbulo da Unesco, já nos falava na sua própria Constituição que, assim como as guerras nascem na mente dos homens, tem que declarar uma guerra, tem que organizar uma guerra, tem que criar um planejamento de guerra, tem que, desde já, não é certo ter as forças armadas suficientemente treinadas para ir ao enfrentamento de uma guerra. Da mesma maneira que é necessário todo esse arcabouço, além de todo o instrumental bélico que hoje, na abertura de nossos trabalhos, o Luís Claudio Galeardi assinalava, com referência aos investimentos bilionários em armamentos, que todos os dias são investidos por todas as nações, da mesma maneira temos que aplicarmos, com referência à paz, porque a paz também nascem nas mentes dos homens. não é um fenômenos atmosférico, não é, não é certo, um fenômeno absolutamente natural, é algo que nós devemos investir, criar, implementar, nos dedicar, pesquisar, estudar, ampliar, nos comprometer, poder, em última instância, viver por. É já no próprio preámbulo dessa Unesco que vamos encontrar esta afirmação tan directa, tan clara e tan pedagógica. E é com base nisto, por favor, Presidenta, a próxima, que nós vamos encontrar em Llamachucro, na costa do Marfil, em uma reunião também convocada pela Unesco, em seu documento, em seu documento final, uma advertência muito interessante. É necessário criarmos uma nova visão da paz. Por quê? Em grande parte porque temos herdado a visão da paz numa construção histórica, ao menos, não é certo, no Occidente, sendo uma atividade privada que se vive apenas no coração e na intimidade e não que é fruto de um pacto colectivo da comunidade a qual se pertence. Parecia que a questão da paz ou da guerra fosse algo decidido por uma instância chamada Estado, por uma instância, não é certo, chamada autoridades superiores e não algo sobre o qual cada um de nós, como cidadãos do mundo, podemos participar e podemos, não é certo, implementar. Então, esta nova percepção de paz, a qual está chamando a atenção o documento de Llamachucro, é uma paz ativa, é uma paz comprometida, é uma paz muito mais próxima do conceito de justiça, do conceito de equidade, do que simplesmente de um resignar-se, um acomodar-se, ou ainda um Estado, não é certo, de passividade em que se aceita nas condições externas, se aceita nas condições e circunstâncias de injustiça externa, de injustiça social, como algo legitimado naturalmente, como algo sobre o qual não tenho nenhum tipo de ingerência ou nenhum tipo de poder de transformação. Um outro documento, por favor, a próxima, um outro documento extremamente, não é certo, também interessante, em este mesmo sentido, em esta mesma direção, é aquele, não é certo, que a contenção é o Salvador, em que mais uma vez se assinala o conceito de paz como sendo necessário, não é certo, revisitar, recontextualizar, redefinir, resignificar. E vamos encontrar um outro documento que nos ajuda a estudar tudo isto e nos ajuda a ampliar a compreensão de tudo isto quando se reuniram em Sevilla, também em um encontro promovido pela Unesco, cientistas de diferentes áreas, psicólogos, antropólogos, biólogos, e neurocientistas que se vão a debruzar sobre a questão de se a violência é ingênita, se a violência é inerente à condição humana. E nesse trabalho, que obviamente já estava precedido por intercâmbio de todos estes documentos e pesquisas entre os próprios cientistas, fica também, mais uma vez, claro, que é cientificamente incorrecto atribuir nossa conduta violenta, destrutiva e predatória a nossa herança animal. Simplesmente porque os animais, o que têm é agressividade. Nós não encontramos com frequência atos de violência, de destrutividade, de algum modo, propósito de fazer sufrir ao outro dentro do universo animal. O que encontramos, sim, são condições totalmente legítimas no âmbito da vida de se apropriar do alimento e dar conta da própria sobrevivência. O que não significa se apropriar de algo apenas porque eu o desejo ou apenas porque não quero que o outro não desfrute daquilo que tem. Já vamos saber conceitualmente essas duas instâncias para que fique claro na origem filológica do próprio termo. Isso nos permite saber em que cenário nos movemos. Mas, estes cientistas do comportamento humano deixam muito, muito claro que a violência é historicamente produzida e culturalmente reproducida. nos reproduzimos as nossas violências legitimando comportamentos que simplesmente porque são generalizados acreditamos sendo que são saudáveis. Insultar alguém por mais generalizado que seja não é saudável. humilhar alguém e hoje o bullying está sendo um fenômeno em nossas escolas não por generalizado é saudável. ofender alguém porque me senti irritado me senti contrariado não é saudável. então temos comportamentos adquiridos que se enraizaram dentro de nós que é extremamente importante revisitarmos e vermos até que ponto eles são propagadores de confiança e de conviabilidade propagadores de um estado não é certo mútuo de respeito ou pelo contrário são promotores de distanciamento são promotores de ressentimentos são promotores de um convívio que nos torna menos em vez de tornarnos mais. Por favor não é certo o último documento que mostro e eu gostaria de assinalar para os aqui presentes que estes documentos não são obras de 500 ou mil páginas são documentos que tem dois, três, quatro cinco páginas extremamente acessíveis extremamente compreensíveis e que são fonte de referências que podem ampliar nossa própria reflexão a respeito do que seja uma comunidade saudável uma comunidade aprendente uma cidade vocacionada a desenvolver o seu melhor a carta da terra da qual acredito que os mais jovens estão tendo possibilidade de ler de trabalhar e de fazer pesquisas na própria escola este documento na minha percepção é o documento mais democraticamente estabelecido e construído foi construído praticamente durante uma década de consultas feitas a todos os países aqui no Brasil o Instituto Pablo Freire esteve durante anos consultando redes sociais movimentos sociais para poder encontrar aqueles elementos comuns que eram mais relevantes para a nossa sociedade e este documento abraça de algum modo reflite esse anseio coletivo do planeta permitindo incluir voces minoritárias que jamais teriam acesso na redação de um documento e mais uma vez neste documento se coloca a cultura de paz como alicerce e como instrumento social extraordinário para promover justiça para promover entendimento e para promover inclusão por favor me sinto a próxima e agora já entro de cara desculpa todo este documento é carta da terra pode passar quando falamos de paz nos estamos refirindo concretamente a mancomunión ou a reunión de aquilo que chamamos paz directa de aquilo que chamamos paz estructural e paz cultural culturalmente temos hábitos e preconceitos nada orientadores ni promotores de paz o machismo o sexismo simplesmente não é certo são hábitos comportamentais culturalmente enraizados às vezes culturalmente realimentados que não criam nenhum tipo não é certo de benefício muito pelo contrário coisificam as pessoas eu não poderia determe por exemplo no uso que a propaganda faz disso porque não seria não é certo caso em uma explanação breve como esta mas é importante saber que todo sistema de propaganda todo sistema de marketing literalmente está montado em um cenário validado de comportamentos culturais e de preconceitos que se enraizam e se reafirman para promover um consumo que também teria que ser revisitado e ressignificado poder distinguir que é necessidade de que é desejo é a condição básica da sustentabilidade se precisam muito poucas coisas para viver as nossas necessidades são limitadas os desejos são infinitos e limitados quando eu alimento o cultivo e a criação de desejos nas populações e quando de alguma maneira submeto a possibilidade de fazer parte de um reconhecimento social a alguém apenas por aquilo que ele possui estou sem sombra de dúvida dentro de uma proposta insustentável e predatória do convívio social imediato e do convívio planetário depois quando nos estamos refirindo necessariamente a este tipo de terminologia eu gostaria muito rapidamente muito rapidamente a sinalar que o compromisso com a não violência que é outro dos termos das palavras que podemos dar para a paz é justamente não violar direitos direitos que são absolutamente de todos nós que não são de alguns me estou refirindo aos direitos estabelecidos pela carta magna dos direitos humanos quando estamos falando de pasividade com o qual às vezes confundimos o termo paz ou atribuimos a paz esse conteúdo nos estamos refirindo a um não poder não potência de vida simplesmente nos estamos refirindo não é certo a uma incapacidade de autonomia preciso de a direção do outro da ordem do outro do dictamento do outro da escolha do outro para me tornar partícipe dentro de um processo e ainda asertividade que é a capacidade de poder falar com firmeza e com clareza aquilo que se sente aquilo que se anseia ou aquilo que se está argumentando sem necessariamente termos que ofender ao outro termos que desqualificar o outro termos que humillar ao outro muito muito rapidamente é diferente dizer você me ofendiu a dizer eu me senti ofendida com o que você falou no primeiro caso quando eu digo você me ofendiu simplesmente necessito eu estou julgando o outro estou acusando o outro estou atribuindo ao outro um tipo de vontade ou de motivação sobre a qual eu não posso falar porque eu não sei qual é a motivação do outro gente às vezes não sei quais são minhas próprias motivações como vou ter a arrogância de saber quais são as motivações do outro eu posso falar ao mesmo respeito eu posso dizer aquilo que me afeta a mim e eu posso dizer claro que sim posso externar eu me sinto ofendida com o que você acaba de falar conseguimos estabelecer a diferença são tão tão não é certo distintas as afirmações eu posso dizer a respeito de mim eu posso externar assertivamente aquilo que me afeta de maneira positiva ou aquilo que me afeta de maneira negativa e não com isso tenho que desqualificar o outro ou ainda não é certo ofender o outro não confundir por favor paz compromisso com a paz com falta de assertividade com simplesmente engolir qualquer coisa aceitar qualquer coisa não a paz requer um discernimento o compromisso com a paz requer um posicionamento mas um posicionamento que não seja violento por que? simplesmente porque temos outras maneiras de nos comunicar outras maneiras de nos vincular outros modos de nos relacionar do mesmo modo que não gosto de ser humilada ou desqualificada os outros os outros também não gostam os outros também se sientem mal se sientem feridos se sientem deprimidos assertividade 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 é a linguagem pela qual posso comunicar com propriedade e com autonomia aquilo que sinto e aquilo que aspiro por favor a próxima agressividade é um termo muito bonito que vem do latim que significa agressivo ir para frente ir em busca de um futuro ir em busca de uma perpetuação não é certo através da sobrevivência de tua própria existência e desde já a progenia que você tem este é um componente totalmente universal de todos os seres vivos as próprias plantas buscam a luz e as próprias plantas de alguma maneira se orientam para a luz todo o vivo busca vingar para a vida todo o vivo busca um futuro isto é o que temos propiamente todos os seres vivos que não devemos confundir nunca com violência que simplesmente é a violação dos direitos o desrespeito pela condição do outro o desrespeito pela condição de uma comunidade de uma tradição espiritual de uma cultura de uma etnia de um povo ou ainda de uma ideologia de um partido político que eu não tenha as mesmas convicções ideológicas ou as mesmas ideias com referência a gerar e a gerir o público não me dá o direito de tornar ofensor para os outros com estes conceitos que eu penso hoje são muito necessários planificar também também penso que a cultura de paz vai conseguir uma linguagem nova um modo de se comunicar nova por favor a próxima sabendo que temos então oito níveis ou oito características de articular ou a cultura do exército de paz da qual mais desenvolvida é a educação para a paz isso por favor não é recente nós já temos em Maria Montessori toda a arquitetura todo o esqueleto da educação para a paz então já vocês não é certo estiveram vendo isto e acredito que o próprio com paz é um grande articulador em termos de transversalidade com os diferentes segmentos da sociedade que se estão trabalhando por favor não é certo a próxima e saber que podemos viver ou optar não é certo por articular a cultura de paz seja como uma filosofia particular de vida como um compromisso de que minha presença seja uma presença amigável e cálida nesta vida com tudo quanto me rodeia como uma mediação não é certo de conflitos como uma maneira de mediar conflitos entendendo que o conflito é absolutamente inerente à condição humana os interesses divergentes em um processo democrático em uma experiência democrática são totalmente legítimos ou ainda não é certo como um repertório de tecnologias o que eu dou por chamar novas tecnologias por favor a próxima novas tecnologias da convivência vamos ver imediatamente as novas tecnologias apenas para assinalar que a cultura de paz se bem está assinalando um horizonte para o qual nos dirigimos igualmente ela está revelando a violência na qual nos temos cultivado na qual nos temos educado a violência que permeia lamentavelmente mas felizmente estamos percibendo que permeia nossas relações e nossa vinculação diária então por um lado descortina o passado e por outro lado se orienta para o futuro olha para o futuro e estas são as novas tecnologias de convivência que felizmente estão disponíveis através de repertorios de documentos de livros de tesis de pesquisas mas também como dinâmicas de experiência gostaria no é certo de apontar a contribuição dada pelo cientista David Bon quando diz que o diálogo é muito mais qualificar a escuta do que qualificar a fala para dialogar eu preciso ouvir para dialogar preciso escutar aquilo que ele me está assinalando aquilo que ela me está contando é a partir disso que eu ofreço respeituosamente ao outro que também espero que o outro ofereça para mim o mediação que hoje tem várias escolas seja na linha europeia seja na linha canadiense ou na linha americana hoje se fala de mediação se fala de negociação se fala de arbitragem e ainda se fala de criação de consensos ou seja um repertório muito muito grande de conhecimentos a respeito o jogo nos cooperativos que felizmente temos aqui no Brasil em várias capitais formação universitária como pós-graduação nos jogos cooperativos desculpe justiça restaurativa estava antes como proposta dentro da admissão da justiça dentro da administração de justiça de algo que não caia necessariamente na vingança e na retaliação mas também que não caia no perdão na disculpa um meio caminho no qual ofensores e vítimas depois de um trabalho de aproximação possam seguir na sua responsabilidade o que chamamos comunicação não violenta o Dr. Marshall Rosenberg ofereceu também uma contribuição preciosa a como qualificar nossa fala como qualificar nossa comunicação com nós no sentido de buscar linhas de aproximação e de convivência e não linhas de ofensas disfarçadas e ainda as dinâmicas relacionais tudo isto por que? por favor aproxime simplesmente porque a paz como disse o professor Lederach não é ausência de violência muito menos ausência de guerra a paz é algo que exige participação cooperativa envolvimento sinergia de nossas melhores vontades sinergia de nossas melhores aspirações e em última instância também tudo isto por que? por favor aproxime isto não é uma montagem esta é uma experiência de um tigre em uma reserva florestal de Tailandia esta tigresa havia perdido sucessivamente em três gravidezes em três estados de prensa suas crias morreram e entrou no que nós chamaríamos no mundo humano em depressão não se queria alimentar não se queria mover apesar de ser muito jovem simplesmente levou seu potencial de vida ao estado não é certo depressivo ao estado recluído os treinadores e os trabalhadores dessa reserva já não sabiam o que fazer e um deles em um acto um pouco ousado na sua criatividade pegou emprestado quatro porquinhos aqui tem dois mas na realidade são quatro pediu emprestado quatro porquinhos a uma porca que havia tido uma prole muito grande e nos foi aproximando vagarosamente para ver que acontecia e no transcurso de um par de dias de uma semana esta tigresa adopto os quatro porquinhos um convívio que chamaríamos improbável um convívio que não estava dado no tecido de nossa memória como espécies vivas como improbável também foi por favor a próxima até faz muito pouco tempo uma cena como esta por favor esta não é uma mulher jovem grávida que inadvertidamente se colocou em uma condição de desfile militar esta senhora jovem grávida é a doctora Carmen Chacón advogada especialista em direitos humanos que é a ministra de defesa da España do governo zapatero é a primeira ministra mulher que ocupa uma função no universo da defesa nos notemos nenhum outro antecedente de uma experiência desta e também a vida nos oferece por favor a próxima um policial do Rio de Janeiro no Morro Carioca em uma das tantas blitz e tantas situações penosas de envolvimento da população de envolvimento dessa comunidade infelizmente com o narcotráfico e esse policial é chamado por uma criança e ele respeitosamente responde a essa criança ele respeitosamente se conecta com o humano porque atrás dessa farba sem sombra de dúvida há um humano desde já há um filho possivelmente há um pai talvez tenha irmãos talvez seja marido de alguém ou um humano respondendo ao humano por que por favor a próxima simplesmente porque a vida sempre nos surprenderá muito obrigada por favor por favor por favor por favor livremente livremente as pessoas são 11 horas nosso horário é até 11h30 11h30 e essa é a professora hoje vai ser convidada também depois aqui e isso vai e a gente errou ela vai dar uma entrevista no estúdio e talvez que a vida a gente tem que dar aро meio dia então vamos ablir depois dessa aula dessa passagem de energia porque não tem só a questão da intelectualidade que ela tem Mas tem também a energia que a gente sente, né? Esse caminho, o amor, a gente sente, a gente sente bastante. Então vamos abrir o que vocês também gostam de apresentar, o que vocês possam entender a gente também. Não apenas, por favor, não apenas perguntam, não é certo? Podem ser contribuições, volto a dizer, cada um de vocês tem experiências tão extraordinárias, cada um de vocês é depositário de tanta vida, de tanta vida, então não necessariamente tem que ser perguntas, podem ser contribuições que, sem sombra de dúvida, nos terminam beneficiando a todos, não é? Por favor, por favor. É neste. Eu fiquei muito pressionado com a sua manifestação, no seu trabalho e no seu conhecimento. Eu mando conhecimento a muitas pessoas. Eu sou bacharelho de direito, na época de psicologia e biológica, para entrar na faculdade, em medicina legal, para entender os sanatórios, as doenças alimentares. E, ultimamente, tenho educado, já há 25 anos, numa escola profissional de menores carências e professivos, que hoje, em 25 anos, essa escola já mantém mais de 3 mil atendimentos. E, eu tenho estudado bastante, fiz, o artista, programação de linguística, fiz, hipnose, fiz, auto-hipnose, e, inclusive, psicologia da alma. Eu gostaria, senhor, que, se for possível, me conhecesse, mais ou menos, o roteiro dessas informações, ou o livro, não vamos distrair, ou, então, no último, no extrato seu, escrito, de lei, para que a gente pudesse, aumentar ainda mais o nosso conhecimento, e, conseguir, produzir, e dar as nossas contribuições também. Obrigado. Eu que agradeço, e aí, tem uma experiência concreta, do que é essa motivação, em torno da cultura de paz. 25 anos atrás, quando o senhor começou a trabalhar, dentro de, essa escola, que oferece, atendimento, não é certo, a jovens, a jovens, sejam, não é certo, carentes ou não carentes, todos somos carentes de algo, todos somos carentes de algo, não existia cultura de paz, como formulada pela Unesco, mas existia motivação, existia esse anseio, existia esse anseio, de poder tornar as coisas, para os outros, mais fáceis, de poder minimizar o sofrimento, de poder atenuar a ausência, ou a carência, ou a exclusão, e isso é o que realmente gostaríamos de resgatar, como uma tapezaria colectiva, através da cultura de paz. Há um site, e eu agradeço que tenha feito a colocação, há um site que tem todos os documentos, sobre cultura de paz, do qual o Brasil é signatário, e além desses documentos, tem todos esses textos de referência, por exemplo, o texto de referência do professor Johan Galtun, que foi um dos pioneiros no estudo da paz, ele é um norueguês, que criou na Universidade de Oslo, a primeira cadeira de estudos sobre a paz, que até o dia de hoje se mantém. Isso acontecia em 1959, muitos de vocês que estão aí, nem sequer tinham nascido, não estavam no projeto da vida. Tem os textos do professor Jean-Marie Miller, um filósofo francês, que trabalha sobre o conceito de violência, dentro da educação, dentro da sala de aula, como o professor, às vezes, inadvertidamente, alimenta a violência por parte, no sentido de seus estudantes, como ele, às vezes, autoritariamente, se projeta para com os aprendizes. Aí encontra também textos do David Bohm, do Marshall Rosenberg, o site é todo junto, comitepaz.org.br, comitepaz.org.br, aí também vai encontrar, para fazer download, porque estão totalmente disponíveis, as três cartilhas, que eu tive alegria, possibilidade, no sentido de escrever, sobre cultura de paz, as duas primeiras, eu escrevi para a Unesco, e estão disponíveis. A primeira se chama, Paz, como se faz? É uma pergunta, por favor, não dou a receita, porque não saberia dar a receita. Estou buscando junto com todos. Paz, como se faz? E a outra se chama, também é uma pergunta, vamos ubuntar. Ubuntar é uma licença poética que eu me permiti. O que existe é o sustantivo ubuntu na língua coxa, uma língua que se fala na África. e ubuntu, em essa língua coxa, tem uma das significações mais bonitas que eu tenho encontrado até agora, no escopo do que nós estamos falando. Ubuntu significa, sou quem sou por aquilo que todos somos. Sou quem sou por aquilo que todos somos. Minha humanidade se dá apenas porque existe a humanidade do outro. Minha realidade como indivíduo, como pessoa que aspira a um desenvolvimento, se dá porque outros me estão legitimando com sua atenção, me estão legitimando com sua presença e com seu carinho. Então, se chama, vamos ubuntar um convite para cultivar a paz. E a última, que é a que acabou de sair pelo Senac, também de distribuição gratuita, que é Cultura de Paz, Redes de Convivência. As três estão disponíveis para se fazer download neste site. O site do Comitê Paz na realidade pertence ao Comitê Paulista para a Década da Cultura de Paz, que foi criado a partir de uma parceria entre a Associação Palas Atenas e a Unesco e que permitiu todo este desenvolvimento de ações em torno da cultura de paz, desdobramentos que vão desde o Pará até o Rio Grande do Sul. E desde já, por favor, Luiz, Claudio, tem meu e-mail, qualquer bibliografia específica que o senhor quiser dentro, por exemplo, da área jurídica, toda contribuição que está dando o Dr. Howard Zert, um americano que sistematizou aquilo que nós chamamos hoje justiça restaurativa, a partir de experiências tradicionais de aborígenes australianos, a partir de experiências habidas também em outras comunidades, se foi criando o que nós chamamos hoje justiça restaurativa, que tem no Brasil grandes experiências muito promissoras. muito perto de vocês, aqui no Sul, vocês têm o Dr. Leoberto Branker. Branker foi um dos pioneiros da justiça restaurativa no Brasil. Em São Paulo temos o Dr. Egberto Penido e em Brasília temos instâncias de justiça restaurativa que se estão aplicando com população carcelária, com adultos. Muito obrigada pela sua contribuição. Então, temos a Cristina e a Silvia e depois a Eliana. Por favor. As pessoas falaram em alguma maneira de identidade humana. Obrigada pela sua contribuição. Eu queria deixar aqui também as minhas experiências, desde que temos aqui muitos estudantes e eu com filhas nessa casa e na minha família eu e o meu marido de Djaú eu me senti ofendido há muitos anos e desde criança eu te ensino as minhas nas suas relações. Em vez de você modular o próximo, você conjugar a sua própria pessoa ou você assumir o que aquela fala do outro causou em você, Jesus faz uma diferença enorme em todos os tipos de relacionamento. Em casa, na ameaça do local, com os filhos, no trabalho, numa situação de qualquer momento, na rua, então você se colocar como responsável é eu não estou entendendo, eu não estou conseguindo te acompanhar o seu pensamento e ver você dizer que o povo é isso, isso melhora com a qualidade. Muito obrigada, muito obrigada, e experiência concreta, concreta de alguém lidando com os membros de uma família através de uma comunicação que seja minimamente respeituosa, minimamente respeitosa. Muito, muito obrigada. Por favor, chega aqui. Primeiramente, agradecer a sua presença aqui, uma boa parte de nós sabe da importância da sua presença, mas talvez a gente não tenha a dimensão da possibilidade, das qualidades possíveis do desenvolvimento dessas ideias que esse modo nos traz, que é um conhecimento absolutamente indiscutível e do tamanho enorme. Mas, eu vou até, a minha pergunta, primeiro, a professora, eu não entendi de como o professor depois de um tempo de tantos anos, eu aprendi que em sala de aula, a melhor coisa que você pode fazer é dizer, não dizer, você não me entendeu, será que eu me fiz entender? Perfeito. Você, será que eu deixei claro isso? Isso é uma postura do dia a dia de qualquer professor que é muito simples, essa é uma coisa que faz completa, completa a diferença. 32 de sala de aula e faculdade de aula de final e eu vejo como vem essa mágoa desde o começo. Por quê? Porque a criança pequenininha não me entendeu, você não me entendeu. É uma coisa agressiva, que me rebaixa, me humilha. É tão, e é tão pouquinho, né? Mudar essa posição. Então, sabe, você se lê, sabe, essa posição, por dentro de sua colocação, não é? Então, é um problema absurdo que a gente faz sem perceber. Sem perceber. que eu faço filho, eu faço, fiz isso, muitos anos, meus filhos e continuam a fazer. Às vezes, quando me pego, talvez eu vou roubar, eu falo assim, ah, eu quero me entender, eu pego, preste atenção, eu vou dizer, para, Silvia, volta para trás, para, para, de novo, porque você está dizendo, que mulheres, sei, que eu, para fazer essa experiência, que elas são, o que? Que elas são burras, que elas são incompetentes, que elas vão, ah, começa tudo de novo, tudo que sai, tá, mas o que é, efetivamente, tem um pouco a ver, que é o seguinte, as ultrapânticas, as não violências, que as próprias organizações, da sociedade. Perfeito. Vamos deixar claro. Eu tenho a oportunidade de estudar, eu tenho uma filha, que a sua lei está absolutamente loirinha, com o cabelinho amarelo. Ela é quase culpada, de todos os erros do mundo. Porque é isso, ela ainda tem corpos, a política de cotas, ela diz, bom, já que falam que o que é burra, eu quero cota para mim. Porque eu sou loira, eu quero uma cota também. Então, não é uma questão de dizer, não, tem que ter justiça, isso aqui. mas existem comportamentos que são muito difíceis. Posso até, por exemplo, eu tenho uma irmã, que é brumada, uma linda brumada, e que já foi rejeitada por movimentos negros, porque disse que ela não estava de uma maneira legítima. Aí, inclusive, ela também teve uma hora que ela ficou muito brava, ela disse que a velha gíria é roxa. Pronto. Aí ela não cavalizou logo, né? pra gente, você olha o cabal, você encontra, você vai olhando os dentes. Então, ela foi lá e lá, mesmo, né? Porque é verdade, eu fico até hoje. e aí ficaram perdas e tal, porque ele não estava, mas a nossa casa foi embora, porque eu não estava sendo entendido. Então, nesse sentido, como é que a gente faz? para organizar um pouco, porque é claro que existem muitos erros, é claro que a humanidade vem fazendo bobagem acima de bobagem, é claro que existem essas necessidades de desenvolvimento, de restauração de direitos, de reconhecimento de valores diferenciados, etc. Mas é brilhante a tua colocação e esse conmovente, assim, a tua honestidade. E acredito que é exatamente aí, nessa questão honesta de dizer, eu dizia, e eu continuo dizendo, você, no exército, não me entende. E a gente percebe, esse movimento da própria consciência, que é capaz de olhar-se, avaliar-se e dizer, não isso, Silvia, Silvia é teu nome? Silvia, não, isso já era, você já sabe outra coisa, você é capaz de outra coisa. Isso é extraordinário. Essa é a riqueza do humano, quando podemos auto-educar, quando podemos fazer da nossa condição, da nossa história, com toda a luz e com todas as trevas que tenha, com todas as alegrias e todos os sufrimientos que tenha, podemos fazer algo que é melhor e algo que, sendo, não é certo, melhor para os outros, também termina sendo extremamente gratificante para a gente. Essa capacidade de auto-educar, porque no fundo, no fundo, a verdadeira educação e aquela que podemos fazer ser sobre nós mesmos. Com referência a tua colocação sobre experiência, que também é dolorosa, não é certo, de tu ir mal, fim de contas, não posso ir com os loirinhos branquinhos, mas também nem sequer posso ir, não é certo, com os mulatinhos, ou mais ou menos aproximados e allegados, é um sentimento de não pertença, de não pertença, de não legitimação em uma comunidade muito desconfortável. Fim de contas, que sou? Sou um páreo, sou um fronteiriço, sou um marginal em todo este processo. Você fala, como fazer? Algumas respostas já foram, no é certo, colocadas por estudiosos que se debruzan sobre essa exclusão do humano por parte de outros humanos. e por parte de outros humanos que não teriam sequer justificação alguma para excluir, porque foram objetos de exclusão. E sabem quanto gera sofrimento isso. Se você quiser, talvez, uma expressão muito sintética, nós teríamos que fazer uma constante, uma constante, um constante drama terapêutico de nossa história. sem dúvidas que se cometeram brutalidades sin nome, ignominias, ignominias, sin nome para com um povo que apenas pela sua coloração, não é certo, de pele, que apenas por sua aparência morfosa, morfosa, mórfica, não é certo, externa, se tornou algo de toda essa violação de direitos. Também foram outros povos brancos, muito mais recentemente, que foram violação, que também foram violados, que estão refirindo dentro do nazismo, que foram os ciganos, que foram os homossexuais, que foram as pessoas que tinham algum tipo de eficiência física, que foram os judeus, por favor, não foram apenas os judeus, foram outros povos também. mas também eu acredito, Silvia, que a gente não tem por que comprar aquilo que não desejam adquirir. No sentido de nós não temos por que sentirmos devedores históricamente de um processo constante de violações. A partir do momento em que a gente tomou conhecimento e a partir do momento em que esse conhecimento se torna um genuíno sentimento de transformação, um genuíno sentimento de busca de conciliação, não de busca de perdão, mas de busca de conciliação, penso que podemos ir para frente. Por favor, as macelas cometidas no passado não são herdadas biologicamente, nós não herdamos as culpas de nossos pais, nós não herdamos nem sequer as crenças de nossos pais, nós não herdamos os abusos cometidos por nossos pais, por nossos avós, por nossos ancestrais. Nós temos a possibilidade de, em todo o domínio de uma experiência que se posta nova aqui, porque a vida sempre é renovação, eu tenho essa possibilidade de transitar sem ter que estar cargando fardos dos quais não posso ser responsável, como não posso ser responsável também das ignomínias que pode cometer minha própria comunidade, a comunidade.